Luiane Barros mandou o terceiro superchat dela, parabéns Luiane por ter mandado. Já falaram do Buda chorando? Camila não apareceu de novo. Isso foi hoje? Foi hoje o Novo de Páscoa. Foi hoje o Novo de Páscoa. Tem imagem disso? Maravilhoso. É isso que você falou Henrique? Eu me perdi aqui. Ah, tá colocando imagem aqui de Buda triste. Então vamos conversar como se a gente estivesse aqui, ó. Ah, uau. Triste. Ele já tem toda a munição pra saber, né, que ele não tá mais junto. Então, mas ele fez uma coisa muito malanda sexta-feira, que ele jogou... Pra Ivete? Não, ele tentou... Porra, eu queria. Tadeu, o Buda levantou a bola assim, ó, aquele momento que você vai dar um corte, um meme assim. Pô, é a Camila? Não vi nenhuma risadinha. Ah, é, tipo, passou o batismo. Aí, eu sei porque já fiz isso na Fazenda, e é uma estratégia que você joga pro apresentador, pra quem tá de fora, e você sente a reação. Se tiver uma olhada, uma fala, você fala, opa, entendi. Tadeu, não deu bola. Aí, ele jogou na Ivete de novo. Ah, manda um beijo pra Camila. Aí, a Ivete mandou... Ah, qual que é o nome da menina? Camila. Ô, Camila, um beijo. Sou mais você. Sou mais você. Ele fez isso, ó. Bom. Então, eu acho que ele já soltou a senha, tipo assim, deixa eu ter a certeza. E agora, cravou. A Ivete, eu acho que ela foi a festa que mais impactou a cabeça de cada uma dessas pessoas, assim. Tem momentos muito ouro da minha televisão. Ela pedindo... Eu não sou time fadas, acho que se você tá assistindo esse programa há mais de dois minutos, você já entendeu. Mas ela chega, Bia, me abraça, me derrube, tal, que não sei o quê. E aí, isso já vira um diálogo que o Davi fala, eu acho que repercutiu mal, e a Ivete veio aqui e reverteu. Então, e a Fernanda já... E os gnomos já pegaram pro outro lado. Tipo assim, porra, a Ivete tá descredibilizando tudo que o Tadeu falou na sexta. Exato. Porque, assim, é da personalidade dela, né, a gente vê, pelo que a gente conhece, de Ivete Sangalo, que, porra, eu sou artista do povo. Ela foi, acho que, de todas as festas, a que menos ficou no palco, ali, cantando. Ela ficou o tempo todo com ele, sentou, abraçou e não sei o quê. Então, acho que, tipo, vem no negócio que, porra, a mulher é uma emocionada do cacete. Não consegue ver ninguém perto dela sem abraçar e derrubar no chão, que é a Bia. Eu acho que ela, tipo assim, puxando pra ela, porra, o meu perfil é da pessoa que abraça e vai pro chão junto. Só que aí, olhando pelo programa, não foi também um desserviço? Foi um pouco. Eu acho que a Ivete, por ser a Ivete, pode fazer isso, tá? Não, é fato. Não, ela pode fazer o que ela quiser. Ela não vai respingar nela, mas pro programa foi ruim. É, foi ruim porque eu acho que tirou um peso da... Primeiro de tudo, o jeito que o Tadeu deu a bronca eu já não gostei, porque deu espaço pras meninas retrucarem. Não gosto disso. Quando é bronca, é bronca, igual o da Lady Ellen. Falou, falou, escuta, calado. E depois ainda, o fato de ter tido a brincadeira amoleceu ainda mais um problema que, gente, não é legal, assim, o ponto da Bia. Acho que a gente entende que a personalidade dela, que ela é caricata, que ela é animadora, que ela nunca viveu essas experiências. Contudo, entra no quê? Que, tipo, não é nem que fato de ser sem noção, pra mim é educação mesmo, sabe? Ela foi deseducada. Porra, isso a gente não pode passar a cabeça. Ainda mais que é uma coisa consistente e que ela não foi advertida antes, quando deveria, não devia ter essa amolecida toda. Eu acho que a edição em si já não deu tanta importância pra esse momento, ao meu ver. Pra mim, na cabeça deles, era meio que um... Tá, é a mesma coisa de interagir com a câmera, sabe? Eu realmente acho que a edição já se perdeu. E a Ivete, ela só entrou com essa carta branca, de vai lá, faz o que você quiser. Porque ela puxa a Fernanda, aí ela... Tem um meme muito bom, desculpa, vocês vão falar, ah, tá, a Alane vai ser muito bom. Que ela tá no quarto pra tirar a selfie, no negócio do líder, ela... Ué, cadê a Fernanda? Aí a Alane... A Fernanda lá atrás. Ela tá lá atrás, tipo, não, não vou invadir, tal. Aí ela, entra aqui no meio, pois entra aqui, não sei o que. Aí eu gosto do Zoom na Alane, que ela tá, tipo... É temporário. Você vai perder o story, velho. Temporário, não vai conseguir gravar. Tipo, muito triste, assim, a Fernanda. Então, não vai conseguir gravar. Pois é. Aí, aí... E aí Aí, aí o pessoal.